Os entendimentos já apresentados e detalhados por essa corte sobre esse assunto amoldam-se perfeitamente ao caso concreto, uma vez que ocorreu exposição desproporcional de um candidato, tanto por intermédio de suas redes como a partir do uso da empresa pública federal, veículo não disponível aos demais concorrentes ao pleito, com evidente situação em que se extrapolou o uso normal de ferramentas virtuais, empregadas no caso para propagar ataques absolutamente infundados ao sistema eleitoral. Sobre esse uso indevido dos meios de comunicação, muito bem observou o ministro relator, abro aspas, os dividendos eleitorais eram facilmente estimáveis ante a popularidade desse tipo de conteúdo na internet e o conhecido êxito das lives de 2021 para gerar e manter mobilização política de caráter altamente passional e impermeável a contestações factuais oriundas de fora da bolha, fecho aspas. Uma estratégia, portanto, abusiva de promoção eleitoral, a custa da estabilidade democrática e da rigidez do sistema eleitoral. Já me encaminhando para a finalização, senhor presidente, passo agora a responsabilidade do candidato a vice-presidente. Após a análise detida das provas, não constatei a existência de elementos suficientes a indicar a prática de atos abusivos ou anuência quanto a sua ocorrência pelo segundo investigado. Importante observar que, na petição inicial, seu nome é indicado apenas no polo passivo e no relatório. Mesmo após densa instrução probatória, em alegações finais, o autor novamente só menciona o segundo investigado uma única vez no escorço processual, sem a atribuição de qualquer papel em relação a ele. Com efeito, inexistentes elementos robustos no sentido de que o segundo investigado efetivamente praticou ou anuiu com a prática da conduta aqui reputada como abusiva, não se mostra cabível aplicar-lhe a gravosa sanção da ineligibilidade, que, apesar de autônoma em relação à cassação do diploma, detém natureza personalíssima e, por isso, demanda juízo seguro sobre a contribuição do investigado na prática do ato abusivo. Com isso, Sr. Presidente, concluo o meu voto para acompanhar o ilustre relator e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a ineligibilidade de Jair Messias Bolsonaro para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64, de 1990. É isso como voto, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.